Beleza, já comecei a gravar o segundo vídeo aqui, que é a mudança de campeões, tá? Que é Buffs e Inertes. Então nós vamos falar só de Buffs e Inertes nesse vídeo, pra quem não assistiu o primeiro lá, nós vamos falar só dos eventos. Abrir eventos aqui, abrir as caixas, abrir tudo. Já adiantando, lá no grupo do SBF, o Gustavo fez um cálculo sobre os ADCs, e ele falou que todos tomaram Buffs no final. Eu gosto, ADC precisa de Bunker, até porque é um lane pouco jogado aqui. Isreal. Vamos colocar eles no mesmo dano que ele tava muito forte no early game, né? Muito complicado. Muito bom. Isso aqui é muito bom. Diminui o early game dele, ele não pode ser absurdo desse jeito, e melhora o late game dele, que é onde ele tem que ser absurdo. Isreal é pra ser absurdo no late game, tá? Tá ótimo. Zaya. Também recebeu um ajuste parecido com o Ize, ok. Ó, melhor que o Ize ainda, vai ficar mais forte no late game. Ó, Zaya, segura a Zaya aí, tá? Segura a Zaya, continua puxando lane muito forte, que é o potencial dela. Não é pra trocar, é pra puxar lane no início. Mas no final de jogo foi muito mais forte, mais forte que o Ize no caso. Muito bom. Ó, Vendizinha adora, tá? Um dos personagens que eu mais gosto de jogar. Só que ela tava meio pra baixo aqui. Dano de ataque base diminuído. E aumentou a velocidade de ataque por nível. Isso é bom pra Vendizinha, muito bom. Mas eu não diminuiria esse dano de ataque base inicial, não, tá? Ela tá fraca, não gostei muito da Vendizinha. Acho que vai continuar meio morta por causa disso. Calista. Calista acabou se beneficiando muito com o reworko do último fatal. Tá boa, viu? Nossa, Calista top tá um saco. Se você pegar um tanque, ela pegar uma Calista top e acaba com você. Vamos garantir que ainda consiga escalar como carry no fim do jogo, tá? Diminuiu muito o ataque base dela. Nossa, muito mesmo. Quase 10, cara. 8 de ataque base. E o dano de ataque por nível aumentou. Tá, ficou bom também. Todos os caras bons no final do jogo gostam. Ah, mudou a laceração também. Antes era 10 mais 30. Agora é 10 mais 35. Ah, legal. A porcentagem aumentou. Então ela vai ficar mais forte no final. Hum, vai ser legal pra roubar barão, roubar dragão. Roubar sim. Tá fazendo com seu time, né? Aí você tem dois smites. Isso é bom, isso é bom. Muito bom. Tristaninha. A carga explosiva agora vai escalar melhor sem item. E isso pode melhorar ela no início de jogo. Isso é bom. Mas é ruim porque tira... Pô, ela tá nem outras linhas de novo, né, cara? Você vai ver muito Tristanamide, Tristanatops. Isso é chato. Ataque base diminuiu. Eu gosto. Tem que diminuir mesmo. Aumentou o ataque por nível. E a carga explosiva que foi o que mudou. E o que importa. Ih, caiu o compartilhamento. 70 mais 55. Foi de 65 mais 65. Ah, mas aí diminuiu 5 aqui. No efeito ativo. E aumentou 10 no efeito de porcentagem. Será que isso aqui vai mudar na prática muito, cara? Tá achando que não vai mudar muito na prática não, tá? É, eles já fizeram uns testes. E falaram que mudou, então... Como ela... Tá, ok. Ok. Mas no early game ela vai ficar mais fraca, eu acho, a Tristanam. Legal. Pode ser que tire ela do top e do mid por causa disso. Tomara, tomara. Eu gosto, não gosto que tirasse. Cara, esse aqui eu fiquei sabendo que nerfaram. Não concordo muito o nerf do milho. Hum. Na minha opinião, o milho não tava tão forte como, por exemplo, o Tassoraca. Mas... Ok, vamos ver. Nosso rapazinho gentil não anda tão gentil assim, já que consegue perturbar os inimigos na rota e garantir segurança e conforto pra sua dupla. Isso é verdade. Com esse ajuste o inimigo terá mais oportunidade contra jogadas. A todo vapor. Dando ao longo de tempo 15 mais 2 por nível, mais 20% de habilidade. 13 mais 2 por nível, mais 20% de habilidade. Ah, ok. Não acho que mudou muita coisa, não. Fogueira aconchegante, escalamento de alcance. Diminuiu, ok. Aqui diminuiu bastante, tá? De 20% no último nível pra 16%. Muita coisa. E o sopro da vida, o ultimate, né? Aumentou o tempo de recarga? Deu uma flopada nele, tá? Deu uma flopada. É... Gostei não, tá? Sendo sincero. Pra mim, deixou ele bem fraco agora. Ele tava fraco. Já era uma escolha assim que eu ficava pensando. Nem tava sendo banido também, pra vocês verem. Agora, sinceramente, eu... Meio desanimei com ele. Foi só isso de buff nerf? Mudança no modo de jogo. Mudança nas mecânicas de jogo. Poucos buffs e nerfs, né, cara? Como eu falei que eu ia fazer vários vídeos sobre o seguinte, pra separar. Vamos ficar aqui nos buffs e nerfs mesmo, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, o buff nerf foi em... Por faltar os ADCs no late game. E nerf foi o milho. Ah, vou até passar isso aqui, cara. Não tem muito o que falar, não. Pra mim... Minha opinião aqui é que, em geral... Foi um bom... Foi um bom patch note. Só isso que eu tenho que dizer. Porque não espero nada demais daqui. Só que eu gosto dos ADCs ficarem mais fortes no final. Principalmente esses quatro aqui. Mas... Podia ter buffado mais, né? Vamos ver o modo arena aqui que mudou já. Pra finalizar esse vídeo, né? Arena não será mais acessada por uma aba separada, mas sim pela aba normal. Sempre que o modo estiver disponível, toca no portão hashtag e não saiba o modo. O laboratório hashtag da arena será fechado. E o não... Tato. Modo apenas pra jogador em modo treino. Adicionamos o modo de simulação de treino e o treino de rota. Nesse modo... Ah, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, hein? Modo de simulação de treino. Então, nesse momento, os jogadores podem simular a fase de rota de um jogador pra todas as três rotas com diversos níveis de dificuldade. Nossa, é muito bom. Você testar um x1. Tipo assim, deixa eu ver a matchup de volley contra jacks. Qual que é melhor? Aí você testa, entendeu? Bota o bot. Agora que é o bot, né? Mas dá pra ter uma base dali do que vai rolar. Pode ficar trocando rune, vendo o que você troca no nível 1 com o cara. Mais opções de dificuldade serão implementadas ao longo do tempo. Para ambos os modos. Assim, poderemos atender pessoas diferentes em nível de habilidades. Adicionarmos a funcionalidade que pausará automaticamente a partida quando ela for interrompida. Eu fiquei na dúvida do que isso significa, hein? Mas isso aqui é para modo apenas um jogador e modo treino. Então, aquele modo que era pra ser offline, né? Não sei se tá sendo. Consolidados os portais do modo offline e do modo treino em uma tela unificada. Aí, ó. Modo offline, tá vendo? Modo treino e uma tela unificada pra facilitar a seleção do modo desejado. Ok. Mudanças nas mecânicas de jogo. Aqui é os itens que mudam tudo, cara. Eu não queria ler isso agora porque vai ser difícil de entender. Mas vamos lá. Vou passar. Vamos junto. Mudanças de... Então, eu vou fazer neves de itens nesse vídeo. Hum. Ladrão de alma, Hextech. Eu não me lembro de muitos campeões que usam isso. É que eu jogo um pouco magro também. Mas, ok ter mudado. Achei que ia mudar todos os itens. Também mudou poucos. Mudou quatro, eu acho, só. É, pelo que eu vi. Então, tá. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Ah, tá. Preço 3 mil de ouro. Vida máxima. Habilidade 65. Ainda é baixa. Árvore de construção. Não me interessa. Apanhar almas mais quinhas de penetração. Alma errante. Sempre que você abater no campeão inimigo de 3 tributos. Após causar dano a ele. Reduz o tempo de recarga de suas habilidades em 25. Você rouba da vítima 15% de velocidade de movimento. Isso aqui que mudou, então. A base por 10 segundos. E 75% de aceleração de habilidade. Até a vítima ressurgir. É bom, hein? 75% de aceleração de habilidade é bom, hein? Dependendo do que você eliminar. Legal. Dessa forma pode acumular. Nossa, você eliminar. Nossa. Você pode eliminar os 5 de lá. Então vai voltar ultimamente rapidão também. Dependendo. Isso aqui é bom, hein? É um... Ficou bom, hein? Esse item ficou muito bom esse lado do Diabo Hextech. Chuva de canivete. Um item também pouco utilizado nessa DC. Acho que... Deixa eu pensar quem usava. Talvez Jim? Não sei. Acho que nem Jim estava usando aqui. 3 mil de ouro. Ok. Dano de ataque ainda está baixo. Mas a vantagem dele é que ele dava velocidade de ataque. Junto com o dano de ataque. E... Vamos ver. Moveu e atacasse. Gerar ataques energizados. O que é bom. Um ataque energizado causa 65 a 75 adicional. 75 de lentidão por um segundo. E concede a você a certeza de velocidade de movimento. É Jim? É Jim, é Jim. Aumentou isso aqui, né? Essa velocidade de movimento que não dava. Agora o Jim vai ficar perfeito pra ele, né, velho? Tudo que ele quer é isso aqui. Talvez outros adversos também. Não sei. É porque é pouco dano que dá, né? Você pegar esse item de início aqui. Mas que é tudo bom pra ADC. Mas... 40 de dano de ataque. É que 60 de velocidade de movimento é muita coisa, né, cara? É muita coisa. É muito bom. Esse item vai ficar meio core, tá? Esse item vai ficar meio core pros ADCs todos. Gostei. Gostei também. Cutelo negro de Hextech. Todos não, né? Porque a Izen não vai fazer. Mas... Vocês entenderam. Preço total, 3 mil. Cutelão. Dano de ataque, 40. Aceleração de habilidade. Tirar a vida dele? Ah, não. Vida máxima, 400. Tô cego. Ok. Ok. Causar dano físico ao campeão. Reduz a armadura dele por 6%. Por 6 segundos. Acumulando até 4x. 24% de redução. Fúria. Recebe velocidade de movimento ao causar dano físico. Recebe velocidade de movimento ao se mover em direção ao campeão inimigo. Com 4 acúmulos de fatiamento dos campeões de ataque à distância. Esse é um papelão reduzido pelo metade. Mudou a quantidade, né? Porque é a mesma coisa que eu fazia. Mudou muita coisa, não. Não entendi o que é que mudou demais, não. Mas tudo bem. Aí eu teria que abrir o jogo aqui de novo e ver na prática como que era. Convergência de Zeke. Legal. Eu tava fazendo pouco esse item aqui. Então vamos ver. Armadura da... Tiraram... Acho que tinha voltado a... Antigamente o Zeke dava armadura e defesa mágica. Hoje em dia tiraram e aí continuou tirado. Acho que era isso que era ruim nele, mas tudo bem. Ao conjurar seu ultimate, o Nevasca envolve por 10 segundos. 10 segundos é muita coisa, tá? Muita coisa. A Nevasca causa dano 60 a 105 e inflige 35 de lentidão a inimigos próximos. E deixa o rastro atrás de você. Campeões aliados sofrem rastro... Campeões aliados sobre o rastro, igual ao Ruei, recebem 55 de velocidade de movimento adicional por 1 segundo. Tá? Você vai ultar... Passar correndo... Porque eu irei pra Singed agora, né? Ficou bem irei pra Singed, mas não gosto não, tá? Não gostei não. Mudança dos itens. Relicário. Causa 1 a mais de dano em sentinelas reveladas por lentes detetoras. Sentinelas de controle e... Pfff. Coisa espectral. Causa mais 1 de dano nessa... Todos... É pra destruir o ar de mais fácil. Pastião da montanha foi... Eles upados aqui, né? Bem sem graça. Nova runa. Vamos aproveitar que nós estamos no vídeo e vamos de nova runa também, né? Ah... Inspiração. Item existente. Fertilizador Stanley. As plantas atingidas por você ou por você ou seu aliado deixam cair sementes. Pegar semente e substituir seu amuleto por 60 segundos e concede velocidade de movimento. Tá, é a mesma coisa que tinha no item, né? Agora é isso aqui. Tirou o... Ah, tirou o item. É, removido. E vai. Então as plantas que você quebrar ou seus aliados, vai cair semente no chão. Se você pegar semente, você vai pegar e vai substituir o amuleto por 60 segundos e conceder velocidade de movimento. Que é bom. A semente amadurece em 1 segundo depois de ser plantada em um local designado. É possível colher sementes a partir de 2 minutos de partidas. Eu gosto, tá? Suporte de roaming. Isso aqui é muito bom. Velocidade de movimento adicional, 40% decair ao longo de 2 segundos. É muita coisa. Então dá pra ali andar bastante. Tempo de recarga de cada planta, tem o próprio tempo de recarga de 45 segundos. Legal. Só não entendi o que é o amuleto que ele substitui aqui, né? Beleza. Mudança de runas. Agilidade nos pés. Com 100 de acúmulo de energia, seu próximo ataque recebe 100 de velocidade de ataque. Interessante. Interessante. Sempre que você é um aliado pulmão ou frutomel, recebe 15 de ouro. Sempre que você é pulmão ou frutomel, recebe 15 de ouro. Ixi. Acabaram com a guloseima, não entendi. Ela já tava fraca e acabaram com ela. Não gostei da ideia. E... E a agilidade nos pés ficou bem forte, hein? Bem forte. Gostei pra caramba. Gostei muito mesmo, pra te falar a verdade. Gostei muito. Isso aqui é interessante, viu? Começar a usar pezinho agora, hein, guys? Ia descer também, hein? Pezinho ia descer também. É porque o risco fatal tá muito forte, né? Porque dá range, mas... Começa a ficar interessante isso aqui. Tem que testar na prática. Tá. Isso aqui eu vou fazer um vídeo só pra isso. Mudando esse sistema aqui. Que mudou muita coisa. Que eu acho que é importante. Então, buffs e nerfs e itens. Tá nesse vídeo agora. Fica aí pro próximo. Que são três vídeos hoje que vai sair. Pra atualização. Fechou? Falou. Fica pro próximo vídeo. Fui. Fica pro próximo vídeo.